Golpistas vêm se identificando como chefes de facção criminosa para aplicar um novo golpe. Recebemos o relato de vítimas em Pato Branco, em que foi pedido a quantia de 5 mil reais para não a matar, após ter denunciado o tráfico de drogas da facção criminosa. Confira o áudio enviado para uma das vítimas em Pato Branco neste final de semana. Primeiramente, um bom dia. Quem chega aqui é o Serginho, entendeu? Primeiro a voz de disciplina do Comando Vermelho. Estou chegando até você, entendeu? Porque o meu gerente, Comando Geral Linha de Frente, aí de Pato Branco, chegou até mim aí com informações que você está causando problema para a gente aí na área, entendeu? Segundo informações, ele chegou aí até mim com informações que você está denunciando o tráfico de drogas. Então, nesse exato momento, ele está aí bem próximo ao seu endereço, entendeu? Com duas caminhonetes, os mandos, tudo fortemente armado, pronto para te executar. Ele está pedindo comando aqui a mim, entendeu? Mas eu não autorizei, sem antes poder entrar em contato com você e poder te ouvir. Não estou aqui apenas para ouvir aí o lado de quem te aponta, de quem te acusa, entendeu? Não estou aqui para te apontar, nem para te acusar. Estou aqui para te ouvir e eu quero a verdade. Espero que seja pura, sincera e transparente comigo nas palavras, viu? As vítimas estão sendo orientadas a bloquear os números em seus celulares e evitar em contato com os criminosos através de seus aplicativos.